E aí galera, vamos para o 15º vídeo, agora a gente está no capítulo Encruzilhada, vamos jogar com o Connor, só resta ele mesmo né? Esse capítulo tem um troféu e mais uma vez que ele morre, então vamos lá. E aí Ah galera, nessa parte aqui tem uma revista, muito importante pegar ela, porque ela é uma das revistas chatas de pegar. Aí pode pegar ela ali ó, tá atrás do outro lado lá, vou ter que dar uma volta. Antes de se especializar, a situação é extremamente alarmante. São eles ou nós? Temos que destruir os malditos, é porque matem todos nós. Jogamos canso e atacamos fogo, intensa, que esse ilícito estava cuidando dos meus filhos. Eles atacaram a polícia e notaram todos. Muitas coisas são boas, mas não tem verdade. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo o caminho para o exército do Osso. Mas segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente reituadas. Não dá pra ficar parado enquanto massacram a gente. Está perdido. Você está em busca de algo. Está em busca de si mesmo. Temos pouco sangue azul e biocomponentes. O povo está se desligando um por um porque não podemos fazer nada. A presidente Warren está dizendo que somos ameaça à segurança nacional que precisarão nos eliminar. Marcos saberia o que fazer. Foi ele quem nos meteu nessa confusão. Ele deu a vida por nossa causa. Ele provocou os humanos. Quando vão encontrar Jericho agora? O Marcos morreu. Morf. Agora cabe a nós decidir o futuro do nosso povo. Temos que enfrentá-los. É a única maneira. Se você escolher confronto com humanos, vamos todos morrer. Peguem todas as armas que avistarem. Saímos ao amanhecer. Isso é um erro, Dorf. A liberdade não se compra com sangue. Muito bem, Connor. Você conseguiu localizar Jericho e encontrar o líder deles. Agora, trate da North. Precisamos dela viva. Tenho ordens de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. Você é um de nós. Não pode trair sua própria espécie. Você vem comigo. Você é o Conor, não é? Eu ouvi falar de você. O famoso caça-divergentes. Bom, meus parabéns. Pelo visto, encontrou o que estava buscando. Fique aí, ou eu atiro. Você não é um deles. Nós somos o seu povo. Estamos lutando por sua liberdade também. Eu te dei uma ordem. Não me faça atirar em você. Você nunca fez algo irracional como se houvesse algo dentro de você. Algo mais forte que seu programa. Está perdendo seu tempo. Eu sei o que sou. Você é um de nós. Venha conosco. Venha com o seu... É, galera. Nessa parte, escolha a opção permanecer uma máquina. Que... A gente precisa... Escolher essa opção para poder... Fazer ele morrer mais uma vez. Também só tem essa opção para escolher também. A outra não foi desbloqueada, não. Escolher essa opção é permanecer uma máquina. A gente vai ganhar um troféu também. É o troféu obediente. Ok? Então segue o vídeo aí. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Merda de androides Tem centenas de androides no interior do navio, senhor Tirei eles Sim, senhor Evacue o navio e retire os homens Galera, então é isso Ganhamos o troféu obediente E até o próximo vídeo Estamos no finalzinho já Falou, deixa o like e segue o canal Tirei, tirei, tirei Tirei, 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 tirei